Há duas semanas nós trouxemos alguns trechos de uma longa entrevista que o primeiro ministro Bennett deu ao Jerusalem Post. Como ela era longa, a dividimos em duas partes e aqui estão outros detalhes. Ao começar o bate-papo com a jornalista, ele disse que essa entrevista era a mais importante que ele já tinha dado, porque a mãe dele, que é assinante do Jerusalem Post, iria lê-la. E acrescentou, eu fui criado em Haifa, uma cidade cheia de colinas, e lembro perfeitamente que eu tinha que subir 50 degraus todas as manhãs para buscar o Jerusalem Post na porta. A primeira pergunta da entrevista, como é que alguém de direita forma um governo que também tem esquerdistas e árabes? Ele respondeu da seguinte maneira. Quando assumi há oito meses, fui acusado de traidor e até me lembrei, nos livros de história, dos fanáticos que queimaram os depósitos de comida e ajudaram na destruição do segundo tempo. Mas ser de direita, na minha opinião, é amar Israel e essa terra. E o país estava parado numa espiral de queda e quatro eleições seguidas não tinham conseguido definir que caminho seguiríamos. Então, na minha opinião, o que esse governo fez de muito importante foi colocar o país de volta nos trilhos e recomeçar a andar. Não havia orçamento aprovado, as instituições estavam mais ou menos paradas, o exército não podia se reaparelhar, estávamos perdendo o controle da criminalidade nas regiões árabes e a economia tinha encolhido 2%. De lá para cá, disse o primeiro-ministro, a economia já cresceu 7%, proibimos as greves gerais, o crime nas regiões árabes está sendo enfrentado agressivamente, aprovamos o orçamento nacional, as forças armadas estão recebendo as melhores armas. Em outras palavras, o país voltou a andar e o que move esse governo é um senso de responsabilidade. Para completar a visão de Bennett sobre seu governo, eu transcrevi uma frase dele. Eu tenho uma visão histórica das coisas. Sei perfeitamente que nas duas vezes no passado em que o povo de Israel foi independente, ele não passou dos 80 anos. Israel tem agora 73 e eu quero colaborar para fazer tudo que for possível para que a gente fique aqui para sempre.